Quando a gente fala de trabalhar com a intenção certa, talvez possa ser uma coisa que a gente fala não, mas eu sou uma pessoa bem intencionada. Eu tô sempre com a intenção certa. Mas uma coisa é você ser uma pessoa que se acha uma pessoa boa, que se acha uma pessoa legal. Outra coisa é você tá trabalhando com a intencionalidade propositiva, ativa, ligada, ligado naquilo que você tá fazendo. Então, por exemplo, o que eu fazia? Eu chegava todos os dias pra trabalhar no McDonald's, onde eu trabalhei por vários anos, numa posição de liderança. Antes de começar a trabalhar, cinco minutinhos só, que era o tempo que eu tinha. Na minha rotina corrida, eu não tinha tempo de fazer grandes meditações e parar por 40, não tinha. Eu tinha cinco minutos dentro do carro, no estacionamento, na garagem do escritório, parava, falava assim, João, o que você veio fazer aqui hoje? E aí o natural, a gente respondeu, eu vim aqui porque eu tenho um metro pra bater, porque eu tenho um chefe cobrando, porque eu preciso ganhar o prêmio, porque eu não sei o que, peraí, 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 peraí. Peraí, João, calma. O que você veio fazer aqui hoje? E eu demorei pra perceber que, na verdade, na verdade, a resposta pra o que eu vim fazer aqui hoje começa olhando a minha agenda. Então eu pegava o meu celular e ia ver o que eu ia fazer hoje. Nove horas da manhã, de uma reunião com o estagiário. Peraí, peraí, peraí. Uma reunião com o estagiário? Talvez o estagiário não tenha dormido só porque vai falar comigo. Como é que tá o meu coração pra ir falar com ele? Peraí. Com que intenção você tá indo lá falar com essa pessoa? Depois, quando tem uma entrevista de emprego, uma entrevista de uma candidata. Eu preciso muito de uma candidata muito boa porque eu tô com uma vaga forte, eu tenho meta, semana que vem ela já precisa estar comigo. E eu recebi um currículo aqui de uma pessoa, mas eu vi que ela tá desempregada faz três anos. Não, peraí, peraí. Ela tá desempregada faz três anos. Ela deve tá desesperada. Vai vir falar com você. Vai tá toda nervosa na reunião. Como que você tá indo pra essa reunião pra falar com ela? Como você vai conseguir ser justo e descobrir tudo que ela tem de bom sem deixar que ela fique nervosa na reunião? Como tá o seu coração? Ajusta aí a sua imensa. E aí sim começa o seu dia de trabalho. Desde o começo do dia, com essa intenção de aproveitar a oportunidade, de deixar uma marca na vida das pessoas, de falar uma coisa que essa pessoa nunca mais vai esquecer, de fazer o trabalho certo, mas da forma certa. Eu tenho meta pra bater, lógico. Eu fiquei nove anos no McDonald's. É varejo. Se o almoço a gente não bate a meta, tem que resolver na janta. E pra ter ficado nove anos lá, eu bati muita meta. A gente nunca vendeu tanto. Mas faz muita diferença o como você trabalha. Fala muito mais sobre você, a forma como você trabalha, do que o título do seu cargo. Veja, tem médicas excelentes e tem médicas que são muito pouco sensíveis, humanas e boas profissionais. Tem advogados, tem jogadores de futebol, tem marqueteiros, tem professores. Quem disse que todo professor é de um jeito ou de outro jeito? Não. O cargo, o título, o que você faz, diz muito pouco sobre você. O que diz mais sobre você é aquela médica, quando eu vou lá, ela me trata de um jeito que parece que ela se preocupa comigo. É isso que as pessoas vão lembrar do seu trabalho. Então a forma como você trabalha coloca propósito no que você faz. Dê propósito trabalhando com a intenção certa desde o começo. Isso não quer dizer que você vai acertar todas as vezes e errei um monte. Isso não quer dizer que o seu chefe vai ficar mais bonzinho, que o seu cliente vai ficar menos caloteiro, que o seu funcionário vai ficar mais comprometido, que o seu concorrente vai parar. Não, não vai mudar nada disso. Mas vai mudar você. E isso muda tudo. Será que trabalhar com a intenção certa eu vou ser mais promovido, vou ganhar mais salário, vou ficar mais famoso, vou ficar mais poderosa, vou ficar mais influente? Não sei. Possivelmente. Mas eu não consigo garantir. Mas eu consigo garantir. Você vai chegar em casa à noite, vai olhar para o dia que você tem e falar assim, eu estava lá tentando fazer o meu melhor com a intenção certa. E isso te dá uma outra sensação sobre o seu dia. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo comece com a intenção certa, porque esse é o primeiro passo para você transformar o sentido do que você faz no seu trabalho. que você faz no seu trabalho. Então é isso que eu quero dizer. que você faz no seu trabalho.